A CIDADE NO BRASIL Você é teimoso, doida. Geralt, irei te ajudar. Para trás. Para de me dar ordem! Imagina o quanto tempo você vai durar. Vou pegar o lado. Vou pegar o lado. Vou pegar o lado. Eu vou pegar o lado. O que é isso? 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 O que é isso?